meu cadeiro interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho a ambulância A VEMIDIA BRASIL Placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Rapariga é você Fedor de boca É, abaixo de boca Boca de boresta Boresta Agora sou eu e você, meu gostoso Meu querido Rai 010101 É o Rai Binário, né? Rai Binário Caralho, que doideira Ele é Binário Boa noite, Ping Você não é Binário, Vitor? Uma chuva lá para o Rai Binário Obrigado, Rai Binário Tamo junto, meu corno Aguardando para a mobilização É melhor se aquecer Pinada? Como assim, Ping? Quase esteja uma usada de boideira Como é que está aí o isolamento social, porra Maravilha Proxim Eu gosto de moeda Vou aqui, Proxim Mão da Gnade Blaine Ladrão Ladrãozinho, seu ladrão Então, é o seguinte Ela está solteira? Tá Mas disponível Pra ele não Isso foi um fora De maneira Sentimental Para arrombar a boca do balão É aquela coisa Eu estou solteira Mas para você não Porque você é feio Quase isso Obrigado, Proxim Pelo senhor do Neito Chuva lá pra mim no próximo Por favor Quer brigar? É filha da puta Vai se fuder, meu irmão Tu quer lutar uma hora pro homem, rapaz? Taca peste Eu vi sair de perto Caralho, é foda, velho Bafo de boca Não tem condição não O webstrike É que nem aquela pedra do espanta Minha filha O que você tem aí nessa boca, hein? É uma ponte Põe cuidado que estão cagando debaixo Cara, eu trabalho no escritório de contabilidade Meu grande companheiro Naoto E sou streamer também, né? Me streamer, me streamer Radoc Odaça essa, né? Te ouve? É isso aí besteira Você gostou, Vizéreo? Se você não gostou, tá safe É ali mesmo Bora aqui, pô Bora aqui, bora aqui Não, a gente vai cair na lupa O cara marca o lugar A gente pega o objetivo É isso aí, ó Marcou o lugar A gente move pro objetivo mais próximo Seja ele caçada E a putaria É porra de alto e tab, meu irmão Vai tomar no cu Já tô caindo na lupa Tá caindo bastante gente aqui Não, rapaz Sem querer eu duvidar Da qualidade do meu esquadrão Mas tem muita gente aqui Não, você já tá duvidando Só em você falar isso aqui Que tem muita gente Você acha que eu tenho medo de gente? Se tivesse medo de gente Eu tava escondido em casa, meu irmão Libera a baderna Ó o cara aqui Vitor, Vitor, Vitor Vai meter pistola nesse colo, Vitor Pera aí, Jupira, Jupira Ah, foi mal Encolguei Obrigado, Fato Jupira tava com fome, véi Tem arma aqui, Fábio É, pelo menos é arma Entendi, entendi, entendi Mas só eu e você, meu gostoso Yuri, meu gay, Yuri, meu porno Yuri, obrigado, meu gay Obrigado pelo seu maravilhoso Subonado, seja muito bem-vindo A chuva pro nosso novo Laranjinha O Yuri Obrigado, Yuri Na verdade, carteira Cinegrafista Eu vou trabalhar no Naquele programa lá Do Discovery, né Cinegrafista de animais Aí filmar sua mãe Aquela vaca Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Quarta não sei lá não Ladrão Ladrãozinho, seu ladrão Tem um cara aqui Tá lá no fundo, tá lá no fundo Tá lá no fundo Eu vou pro meu menino Tássio Obrigado, corno Bicho, eu matei um cara Que ele nem me viu, véi Eu fui um assassino Das sombras Um enviado do Satanás Pra acabar com a vida Desse corno Obrigado, Tássio Vá se fuder Cara, eu tô com os enviados do Satanás Aqui Eu e ele E ninguém Bicho, eu tô sozinho Na concessionária aqui Acho que vai ter gente, véi Eu tô no aeroporto Tava matando o time todo aqui, véi É, irmão Você é quem é o... O João Pica Mole Dura E você conhece esse cara aí? Estranho, né? Dura Eita, porra Faz isso não, maloqueiro Tá com medo? Tá assustado aí, véi Eu tô com medo mesmo Negócio é jogar de Rambão mesmo, Kritz Que eu vou fazer um loadout de Rambão, véi Na moral Rambão é uma pica Oxe Rapaz, eu quero essa arma não Não dá pra um nada não É, eu também não, véi Eu achei que você ia querer, véi Tu é mais acostumado com isso na mão do que qualquer um Oxe Manuseia bem que só É, né? Maconheiro, filho da puta Vamos comprar o... O Loran Ops Ele pegou o posto do Douglas aí Eu não sou maconheiro não, Fábio Para de acreditar nesse... Nesse careca do caralho Tá ligado, né? Com maconha, maconheira dá o anel, né? Dá nada Tá ligado O que é o maximum? Oxista maconha Bora Eu preciso de mil reais, só Comprei o bagulho aqui Alguém atirou aí O Lodato, quem vai comprar não é? Ah, rapaz, os caras são morra, compraram, véi Oxe, Fábio, me respeita Compra a... Compra a sutiã aí Cara, eu peguei o Lodato que eu não queria, véi É, filho da fantasia Aí no rosto tem gente, viu? Uhum Bora lá Caralho, tô Compre a placa aí, compre a placa aí, na moral Fábio Cadê, cadê, cadê? Tô vendo Pega aí, pega aí, pega aí, pega no chão Massa, aí eu usando o Lodato também Passou, Léo Cadê o cara, cadê o cara? Tirou o coladinho, aqui, ó No azul Fábio ativado aí, pô, só Fábio Cara, o Vant só mostra pra cima Eu quero ver o bicho, tô lá na frente Eu quero ver o bicho Dá daí, Fábio Tá na minha direita aqui Eita, tava atrás Bote pra cá não, filha da puta Resolvi, resolvi Resolveu? Então levanta aqui Mataram os dois já? Tudo bem? Ou um sim Agora sou eu e você, meu gostoso Matei, matei Eu gritei aqui Debs Didier Debs Didier Obrigado pelo seu maravilhoso Subuneldo, seja bem-vindo, meu corno Tamo junto, velho Ei, se coleta aí O camisola é minha Deixa a camisola pra mim aí Vai pegar a camisola, né? Tem que eu tirar mais não, abraço Filho da puta, meu irmão Tem uma placa ali, tem uma placa aqui Tinha, na verdade, roubaram Obrigado, meu gay, seja bem-vindo, velho Cara, os caras roubando tudo, né, velho Eu tenho um Vars, quer que eu roda o Vars? Alguém precisa de um deles? Não, bora fazer alguma coisa aqui, meu amigo Bora pegar a caçada, pega a caçada aí Tô correndo lá Calma que essa tem que fazer um parkourzinho, essa aqui Eu diria Caralho, tu vai subir no teto do carro Porque isso aqui é um otaku, né, velho Ele viu isso aí de um videogame Dá, não deu certo Tem? Tem Tá vendo só o carro aí Se você marcar Arma no explosivo Ali, vem, tá Tem mais gente não Rapaz, sei não, acho que esse cara caiu direto As fotos fazem Não, tem gente pra caralho aqui Tem? Eita, caralho, rapaz aqui, afro Achei Cuidado, velho Que isso, calma Foi porque eu te pedi todas as palavras para o cara Morrendo, porra Eu esqueci, velho, bugou a minha mente Caralho, Fabio Morrendo, cara Eu fiquei bugado, pra saber a palavra, velho Falar tanta coisa, minha mãe que meu afro Caralho Filha da puta Bora, bora, bora Vamos lá É, compre um vant aí, por favor Pra se ter essa poeta do Prime É só cartão, só cartão, o Dedeco Soca? Tão Bora ele juntar, ele comprar a última Bora, eu já tenho dinheiro pra um vant já, velho Posso rodar um, na verdade Preciso comprar uma placa aqui O cara tá aqui do lado já, aqui, ó Eu vou comprar, ó, eu vou comprar Só vou comprar uma placa aqui Eu vou comprar um e fica no chão, se liga aí Pega aí Dá 500 contas aí pra comprar de... De... aí, aqui, ó 500 contas Comprar de placa Ó, vou comprar mais placa aqui, então Quem tiver... O que é que você quer, Renê? Pelo amor de Deus É um chama-chama do caralho Vou acabar ali comendo mesmo, Renê Tenho mil reais aí, eu tenho mil e quinhentos reais aqui Eu vou comprar de placa, velho Não vou imaginar Não, não precisa não, pô, já tem um monte de placa aí Desculpa aí, amigo Roda um vant aí, que tiver um... Ó, eu vou rodar um vant, viu Um, dois, três People Night Roupa em jogo Assina o Prime, meu gay Assina o Prime que você vai ter acesso a roupa em jogo Maravilhosamente Roupa em jogo Eu tô... People Lopes Dream on Vitor, porque aí tu não tá jogando de car? Só pra saber se... Eu tô com uma carzinha aqui já, pô Só que ela sabe que tá caminhando um X Ah, dá, dá, dá Dream on Dream on Vitor Aviso, vant sem combustível RPB pra reabastecer Pai, esse vant só vive na reserva, né, velho? Que nem o Vava falou Bufa, bufa da porra, Cris Calma, perdão Ficou centrado Aí tem que bufar Não, mas daí eu não vejo o microfone onde é que ele tá Não, mas daí eu não vejo o microfone onde é que ele tá Eita, pô, os cabalados da direita, vem Ô, Cris, eu sei lá quem é Vocês já estão no mesmo skin, velho Ninguém me ajudou ali, velho Ninguém entrou na casa Caralho, era tu, era Cris O cara em cima do caminhão Só o cara em cima do caminhão Menino Ó, o cabalado que vem AAAAAAAA AAAAAAAA É, Vitor Meu Deus Deu ruim, Vitor Mata o cara aqui AAAAAAAA Esse cara aqui, rapaz Ela tava com um boné Ele levou um tiro no... No coco No coco No coco No coco de boné Não é foda Quem é Daniel Bonete, meu gay? Como é que você tá? Não sei de nada não, Henrique Pelo amor de Deus Me deixe quieto Caralho, o cabalado vem dois do Gulag Meu Deus Você perdeu ou foi, Fábio? Perdei Such a lonely day Você perde e a sua luta acabou Tararara 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 Rê Voltou, Vitor Aguarda a remobilização Pai na caixa Sou o ADM O ADM do Gulag O Fábio Ele é uma puta Tem que pegar o dinheiro Tem que pegar o dinheiro Prepara-se Eu sou tua mãe Brincadeira Pega o dinheiro e compra a placa ali Tu tem munição de sentimento aí, velho? Tem não Acabei de chegar Acabou lá na sua frente A letra daquele galpão Galpão lá que tá aí Mas a gente morreu, caralho Vamo pra lá, senhor Pra ficar assim de brincadeira De brincadeira É? Eu trabalho com sentimento mesmo Tu não sabe? Um gameplay e sentimento Duas coisas que não pode acabar Isso aqui Isso aí é o que? É caixa de munição Pega essa mãe daqui, vamo testar Vamo brilhar Ah, tu tem quantas balas? Rapaz, eu tô com meio mundo Seis Pega seis aí, ó Obrigado Seis Pega essa merda aqui, meu irmão Trabalha com doido Fedeira Cadê minha camisola, meu irmão? Eu tô topado aqui, velho Eu tô topado aqui, velho Ela tá no ferro Sift aí, só Cadê os caras, velho? Victor Fernandes de Senna Exatamente, gay O que você quer saber ou não? Eu vou fazer um negócio aqui pra comprar E é Sniper E é Sniper Toma aí Caralho, tô dourado Esse bicho aí Joga videogame É, meu irmão O negócio dele é usar droga Joga código Olha lá Ixi, cara Nem vi o cara Eu preciso do Safety View Acho que é porque ele tá com o M-Bot ligado Filho da peste E é só o brilho Tu é doido? E é só Sniper É Akai? Ah, esse aqui, ó Rapaz, isso aqui é... A gente precisa de dinheiro, Victor É mesmo, Máximo Lucas Reis das Neves Lucas Snow Que gay Tá precisando de dinheiro, é? É mesmo? Caralho, que doideira Só por mim É, né? Se fosse pra te comprar Você tava gritando É, irmão Vamos pegar contrato É o que tem Trabalhar, né? O trabalho dignifica o homem Mais tarde que tem esse cabelo Vamos lá, vamos pegar aquele boneco ali A gente tem 3 mil reais, pô Só achar o e-mail Falta mandar o número dos cartões Ah, então beleza Pois é, manda o CPF e o cartão aí, ou... Ô, Lucas Tá se vendo agora? Como assim eu tô me vendo? O que é que você quer aí, meu amigo? Você tem dinheiro aí? Falta 300 reais Tá 300 reais, amigo Caralho, não tem mesmo Caralho, ninguém tem 300 reais O trabalho estragou, mas é sério? Tem que roubar, é? Ó É aqui mesmo, viu? Lá de belco Você chegou no lugar? Vai lá, Victor É, né? Vai lá, otário Compre um cono Vai logo, rapaz Comprar o Fábio Comprar o Fábio, meu Deus do céu Eu tô vendo aqui se tem alguém Tô levando a tira aqui nessa brincadeira Que que foi isso que explodiu aqui? Tem um... Tem um... Tem um snap ali, ó Já vou rever você, papo Ali... Ali aonde, desgraça? Legal, tio Caralho, já vindo dinheiro Tem dois cabas Eu treinei a roupa dele já Chega não, minha bala Não tô um podre Tem um de cara aí, velho? Eu não brigo isso aqui, não, ó Tem Eu brigo fora da... Eu brigo fora da serra Vamos embora, que aqui tá perigoso Tá perigoso Fábio Se tivesse de HDR eu brigava Mas não dá, não Pois é, isso aí é muito longe Eu tô muito forte Quem mandar eu ir pra outro lugar me fodeu Eu já tô aqui Meu irmão, corre, velho Vamos correr Já jogou DST? Que pôr de jogo aí, DST? Os mundos treinam juntos É, DST, DST Pensei que era penicilina pra cima Põe de inimigo acima Vai tomar no cu, velho Não praria, meu amigo Eu não sabia se o jogo pudesse ser mesmo, não É, é novo pra mim esse negócio Ai, dissimulei Caralho Isso aí é jogo Véi, meu amigo Agora é Covid Covid tá no primeiro lugar na Steam Covid de Outbreak O jogo, filho da puta Tem gás chegando Não, gás Ó Ai Vamos simbora Ai, não Ai, desse jogo aí, não Bicho Tá todo mundo aqui Caralho, que time unido da porra, velho Eu gosto desse time assim, velho Meu Deus O que foi que houve? Cheio de Rambo, velho Tem uma metralhadora aqui com visão cachorro, velho Quem gostar Eu quero Um de cachorro é fraquejado, velho Cara, pra quem tá com um atirador de pedra é melhor um cachorrinho, né? Tá atirando pedra, Fabio? Cara, eu tô com uma doze, dois tiros Um, dois tiros e aquela carreira, tá ligado? Cara, o pior que já teve um caso aqui, Jampa Que os cara falou que tinha um tarado rodando a rua com uma seringa, velho, passando ads pra galera Galera, toda rua, toda rua teve esse negócio, já teve anapiraca, Fabio? Teve também, tudo sense essa lenda É, galera, tudo com medo Caralho, cuidado com o cabo que tá passando ads aí Tá Pela seringa, suma no cu Eu Opa Achei um Imagina que viagem, você tá andando na rua Alguém vai lá É, toma aí essa seringada e você fica Caralho, ele vai me dar uma seringada Achei um cabo lá no meio de um mato É, não atira não Ele vai atirar É, é os mesmos caras Meu Deus Cara, ele não acerta, pior que ele não acerta A mira rodou, viado A mira andou, a mira andou Se ele tivesse ficado em estado É, a mira, a mira, tô ligado Ah, é a mira, vi Tá a mira Pô, pior que a gente tá fudido aqui Tem que sair daqui Irmão, quem tem medo de cagar não come Fante inimigo acima Compara um cara aqui embaixo Achei, a gente anda fazendo alguma coisa ali, velho Essa visão de cachorro, vai tomar não É boa pra caralho Já viu o cara, já viu o cara, viu o cara, viu o cara Já viu o cara, viu o cara, viu o cara Ó Ó aonde? Calma Vitor Tô atrás de ti Vitor Ó o shift Epa Tô vindo aqui no high ground aqui, mas o Vitor já tá querendo ser homem ali, né Trabalha com doideira, velho Tá no low ground, velho Tu matou o cara, Vitor? Ih, põe Eu voltei a lá, hein Só me solta a desgraça, velho Ave Maria E as remadas, né, subindo Subindo e remando Vitor, o cara tava cheio de dinheiro, Vitor Pega lá, meu irmão Compra coisa Compra confeito O cara tem ataque aérea de precisão O cara tem placa de brindagem com força Compre aí confeito, meu irmão Pega essas coisas aí Fica dizendo que você é o que Tá fazendo a auditoria do cara, meu irmão Mira nesse prédio aí Eu levei bala não sei de onde Mira nesse prédio aí, mira nesse prédio aí Mira nesse prédio aqui, meu irmão, que eu tô com medo Tô subindo aqui, velho Usa, 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 usa Tem nesse em cima do prédio aqui, viu Desse prédio tem gente Ah, foi ali, ó Eu vi Ó, tem cara aqui, tem cara aqui Embaixo, ó Derrubei um, derrubei um ali Derrubei Tem um cara aqui embaixo Da covardia Carro direto, acho que ele tava sozinho Não, tem mais gente aí, ó Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Ali no roxo Cai do prédio Tudo bem Tô roxando esse cara Eu vi no cara ali, velho Eu vi no cara ali, velho Meu grande companheiro, tubarãozinho Obrigado, meu gay Pelo seu maravilhoso, Ronaldo Seja muito bem-vindo Uma chuva pro tubarãozinho Cadê? Marca aí, marca aí Seguindo Obrigado, tubarãozinho, obrigado, meu gay Seja bem-vindo, velho Chuva pro menino, tubarãozinho Lá na montanha, ainda é mountain Matou os cara Matei Vai se aproximando Bora movimentar, bora, bora Calma, calma Eu tô com a arma de baixo alcance aqui, viu? Você pegou a arma dos cara lá, velho Aquele bicho ali tava com um sentimento do... Meio... Turbinar Dropa dinheiro, dropa dinheiro Eu tenho 1 em 700, quem precisa... Bem ali, Cris, igual Quem quer mais dinheiro? Quem quer mais dinheiro? Seja bem-vindo, tubarãozinho, obrigado, viado Será que dá tempo? Cara... Acho que dá Cris, você quer comprar o quê, Cris? O cara mortou Placa Não, já peguei aqui, já tá safe Tá Peguei até o cartão de crédito do cara aqui Pega aí, pega aí, pega aí, vai, vai Eu tô de carro, eu tô de carro, viu? Nossa corda tá indo ainda Vamos, rapaz Nós temos que subir o morro logo Bora, 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 bora Agora sou eu e você, meu costoso Não, não, pega a bolsa Vamos por essa da vizinha Isso! 4 Plentem Ah, o cara tem o Zé Faquinha, porra Caplentem O cara que comprou o Zé Faquinha É o Caplentem Ai, caiu, caiu Ai, caiu, 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 caiu Nada, 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 nada Matou? Seja bem-vindo Caplentem Obrigado, meu corno O cara caiu em cima de mim, velho Obrigado, Caplentem Seja bem-vindo Caralho O cara tem o Zé Faquinha, velho Cara, muito aberto aqui, fudeu Meu irmão, a gente vai subir esse morro aqui, como se não houvesse tomorro. There is no problem, my friend. O que mais tem aqui é gente. Vai morrer nesses morros aqui, velho. Cara, a gente pode fazer o quê? Você tem que vir pra cá. Pode dar a volta. Pode? Pela arbeira. Não, calma. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Vamos pegar... Negative. Vamos pegar os caras que estão subindo de lá. Olha ali, tem quatro cabos ali, um lanche. Vixe. Eles já viram a gente. Eles já viram a gente. Já tem o cabelo a virar. Tá perto, velho. Avisei, né, pô? Estão atirando em mim. Estão atirando, velho. Tu que tá com a snap doida aí, Cris, dá um tiro no caba lá. Vixe, eu jogo a sniper não, mas eu só roubei o do cara aqui. Foi. Marca o cara aí, que a marcação sumiu e eu não tô vendo ninguém. E tem um loadout caindo aqui, velho. Um aqui. Boa, derrubei um. Derrubei não, né, mas eu tirei o escudo. Meu Deus, estou tomando um tiro, não sei de onde. Peraí que eu tô na arma punheta aqui. Fante inimigo acima. Meu Deus, eu sou muito ruim. Derrubei um! Eita, que é meu capeta aqui, Vitor? Eita, capeta, meu cara. Me ajuda, Cris, eu com... Cris! Cris, 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 Cris... Cris, Cris... Óbvio, tá aí, porra. Tô preso. Tá ok. Aliás. Eu derrubei um cabalinho. Cris, 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 Cris. Cris, Cris. Meu Deus, Fábio! Jesus, Fábio! Meu Deus, Fábio! Tô fudido, amigo, paciência. Viu aí, ó? O caba tomou no cu, meu irmão. Fábio, Fábio. Fudeu, fudeu, fudeu. Sifth. Tá no atraso, só o Sifth aí e o Ficco escondido. Eu vou até aí. Vem pra mim, cê consegue chegar, cê consegue chegar, Sifth. Segura, segura, Sifth, segura. Foda-se. Sifth, tem um caba correndo ali, rastejando, véi. Em cima, aqui em cima, em cima. Aí, nessa reta aí, ele tá rastejando. Ele está rastejando. Ali, ó. O amigo dele. Pode meter bala ali, meu irmão. Não, Nelly, não. O caba tá morto ali. Isso. Meu Deus. O caba tá deitado, Sifth. Acho que ninguém recebeu ele amanhã. Vai morrer. Se deitou, ele tá na negativa, meu amigo. Ó, você vai se aproveitar que tem um caba naked. Aí. Na sua direita, direita. É isso aí, meu amigo. É, não. Ele tá mal. Se encolher, ele tá fudido. É, tava nu, tava fudido. Bora, saideira. Pelo amor de Deus. Esqueça aqui. Jesus amado, né, véi. A saideira pra gente fazer o sorteio.